Olha quem tá aqui. É. Fala oi. Fala papai. Ah é? Ontem né amor? Ele quase que falou papai. Ele falou papá. Depois ele falou dadá. Fala papai. Fala papai. Papai fala. Fala papai. Ó cheio de proteção aqui ó. Porque ele fica aí no meu armário. Proteção. Até aquele bicho tá de proteção ó. Fala papai. Fala papai. Fala papai. É papai fala. Mamãe. Fala papai. Fala papai. Fala papai. É mamãe. Fala papai. É. Deixa eu mostrar o dentinho pra eles. Ó o dentinho do neném. Pera deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Olha que cê chato. Ó o dentinho. Ai não dá. Ele não deixa. O dentinho dele já rasgou a gengiva. Já tá saindo já. Né? Eu falo assim. Falo assim ó. Faço seis meses depois de amanhã. Dia doze fala. É. Eu vou ficar mais mocinho. Fala papai. Mamãe. Não pera mano. Deixa eu ensinar ele. Fala papai primeiro. Papai é mais importante. Fala papai. Fala papai. Fala papai. Fala papai. Ai não quer. Mas então. Tava brincando com ele lá ontem no quarto. Aí eu coloquei ele no colo né. Aí eu fiquei papai. Aí tava bom pra galera. Aí ele começou. Babai. Babai. Né? Ai que menino bonito. Agora ela falou assim. Eu vou mostrar uma coisa que eu aprendi a fazer com o papai. A mamãe vai filmar aqui. Pera aí. Vamos mostrar o que você aprendeu pra eles? Vamos? Então vem. 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 Vai. Vem. Ó. Então eu vou dar os dois dedos pra ele. Vem. 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 Ó. Ó. Fica vendo hein. Pera. Vai. Mostra. Mostra. Vai. Agora fica vendo. Quer ver ó. Ele sentou né. Ele sentou. De vez em quando que ele se senta apoiando. Mas ele não aprendeu a sentar sozinho. Agora fica vendo. Não. Pera. Pera. Ainda não. Pera. Quem de cão. Vai ó. Fica vendo o que ele vai fazer. Ó. Vocês viram? Vocês viram? Vou replay. Vai. Eu vou replay a coisa ó. É. Sou bonzinho papão. Ai. É. Vocês viram o que aconteceu? Vou mostrar de novo. Opa. Cozzi. Cai. Ó. Ele vai deitar. Ele ficou bravo que deitou ele. Vem. Vem. Dá mão. Quando ele começa ele só quer ficar em pé. Dá mão. Dá mão. Vai. Ó. Fica vendo. Fica vendo o braço dele que ele vai fazer. Pera. Dá mão. Dá mão. Vai. Ó. Ele senta sozinho. Ele força sozinho ó. Só dou os dedos. Aí aqui. Fica vendo o que ele vai fazer ó. Ó. Ele vai sentar né. Eu vou mostrar de novo. Você conseguiu fazer assim hoje. Vai. Dá mão. Ó. Fica vendo. Ele vai procurar a minha mão. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu sou mocinha. Eu tô mocinha. É. Eu tô mocinha mano. Eu sou menino gostoso. Agora fica vendo a outra coisa que ele aprendeu. Quer ver? Ó. Ele já aprendeu. Sentar. E aprendeu da mão né. Agora vai. Vem. Vem. Opa. Ai. Ai. Agora dá pra cima. Dá pra cima. Não. Você não pode. Fecha a perninha. Fecha a perninha. Fecha a perninha. Isso. Oi. Ai. 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 Que coisa maravilhosa. Um. 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 De novo. Vai. Deita. Dá a mão. Dá a mão. Dá a mão. Dá a outra. Isso. Senta. Opa. Senta. Força. Isso. Aqui ele já quer levantar. Mas vou mostrar ele dando a mão. Vai. Dá a mão. Ai. Mas ele é muito gostoso. Né gente. Mas ele é muito gostoso. É. Olha o tosse fake dele. Ele fica. Olha o brinquedo com o prêmio novo pra ele. Só. Olha. Na verdade. Na verdade ele brinca assim né. Eu to feliz. Ai. Depois do meu dentinho. É. Vamos tentar mostrar o dentinho. Deixa o papai mostrar o dentinho pra eles. Deixa. Eu tava dormindo. Eu tirei uma foto. Depois eu vou postar. Deixa eu comer. Deixa. Deixa o papai mostrar. Tem mais pertinho amor. Tem que ver ó. Ai pera. Esse chute dele no peito dó já. Olha lá. Ih. Apareceu. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha o dentinho dele. Parece uma sede. Ai. Tá bom. Tá bom. Rapidinho. Só um pouquinho de novo. Pera. O negócio é que mexe. Ai. Ai. Tá doendo só um pouquinho. Olha lá amor. Corre. 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 Olha lá. Tá bom. Tá bom. Senta. Senta. Ele gosta de sentar ó. Uou. Agora levanta. Pronto. Agora ele começa a chorar. É só fazer isso. Aí ele quer. Vem. Rapazinho. 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 Olha que rapazinho. É mais gostoso. Meu Deus do céu. Ui. Ui. Corre. Logo. Logo. Vocês vão me ver andando. Gateando. Eu já tô muito mocinho. Né? Dá bye bye. Passinho. Bye bye. Outra hora a gente volta gostando mais coisa. Né? Manda beijo. Fala. Manda beijo. Manda beijo. Mua. Tchau. Tchau.